Fluminense, fez o fellowship em doenças cerebrovasculares na Suíça, tem doutorado em clínica médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente é médico neurologista da Universidade Federal Fluminense, é coordenador da pesquisa da área de Neurologia do Instituto DOR, de pesquisa e ensino, e é representante da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, na World Stroke Organization. E hoje ele vai falar um pouco sobre a VC embólico de causa indeterminada, um tema polêmico, tem bastante estudo saindo o tempo inteiro, né, e que a gente ainda tem bastante dúvida no tratamento, né, no que a gente vai fazer quando a gente pega esses pacientes na prática, e principalmente no ambulatório, né, no consultório. Então, pode ficar à vontade, doutor Gabriel. Obrigado, Rebeca, obrigado, Fernando, pelo convite de poder apresentar aqui na uma das suas sessões. A gente vai falar hoje sobre a VC embólico de causa indeterminada, a sigla que a gente encontra na literatura médica é essa de ESUS, né, Embolic Stroke of Unknown Source. Vou tentar passar um pouco sobre, pela definição, o que que é esse é a VC embólico de causa indeterminada, um pouco sobre a epidemiologia, a sua investigação e, finalmente, sobre o tratamento. Bem, quando nós falamos de ABC isquêmico, acho que de causa de ABC isquêmico, a gente costuma dividir em quatro grandes causas, né, que são apoiadas pela maioria das classificações. A doença de grandes vasos, como, por exemplo, aqui no começo, o paciente com doença carotídea, por exemplo. Cardiobolismo, exemplo clássico da circulação arterial. Doença de pequenos vasos ou ABC lacunar, são ABCs pequenos, subcorticais, com menos de um centímetro e meio, sem doença terosclerótica ou cardiovascular, é importante, e outras causas bem definidas, como, por exemplo, aqui, um paciente com uma dissecção da carótida interna. Então, essa é a divisão, a classificação que a gente, geralmente, utiliza o paciente com ABC isquêmico. Para você falar que tem uma doença de grandes vasos, pela classificação de tolst, exige que você tenha mais de 50% h-lateral ABC. Você tem um ABC cardioembólico, você tem uma fonte de alto risco de embolia, alto ou médio-alto risco. E um ABC lacunar, uma lesão pequena, subcortical, menor que 1,5, sem outra doença importante. E outras causas bem definidas, como dissecção, vasculite, etc. E, quando não se acha uma causa, esse ABC é chamado de indeterminado. Na verdade, pela classificação tolst, o ABC pode ser indeterminado por três motivos. O primeiro motivo é quando você não consegue investigar o ABC bem, você não consegue fazer dupla, não consegue fazer eco. Então, é o que eles chamam de avaliação negativa. Pode acontecer também de você ter duas causas potenciais para o ABC. Então, não é raro o paciente ter uma estenose carotídea maior que 50% e também tem fibrilação atrial. O que causou o ABC nesse paciente foi a estenose carotídea, foi a fibrilação atrial e também, nesse caso, ele é chamado de indeterminado. E pode ser indeterminado quando mesmo com toda avaliação, você não encontra nenhum motivo para aquele ABC. Então, aqui eu vou colocar quatro cenários hipotéticos. Então, aqui é um paciente que chega no hospital com poucos recursos, ele é hipertenso, diabético, tem uma lesão na topografia da artéria cerebral média esquerda, mas a gente não consegue fazer nenhuma investigação e ele é chamado de ABC de causa indeterminada. Aqui, em outro cenário, é um paciente que tem fibrilação atrial, tem uma estenose carótida do lado esquerdo, faz um ABC também na cerebral média esquerda e esse paciente também é colocado como indeterminado. No terceiro caso, é uma mulher de 40 anos que não tem nenhum fator de risco, faz um pequeno AVC subcortical e ele também é indeterminado. E, finalmente, um homem de 60 anos, hipertenso, diabético e que a gente faz uma ampla investigação, toda a investigação dele é negativa, não tem estenose carotídea, não tem estenose intracraniana, não tem nenhuma fonte cardíaca e a gente tem um AVC de características embólicas e ele também é chamado de indeterminado. Então, como vocês podem ver, quando a gente fala de AVC de causa indeterminada, você engloba vários tipos, várias categorias diferentes. E, por isso, foi criada o termo ESOS, que é para designar a paciente com AVC embólico de causa indeterminada. Então, são pacientes com AVC criptogênico, com etiologia embólica e investigação completa. Então, obrigatoriamente, a etiologia é embólica e, obrigatoriamente, a investigação é completa. Quando a gente fala de AVC embólico, quer dizer que ele não é um AVC lacunar, ele é um AVC geralmente periférico, em forma de cunha, em localizações que podem ser mais distintas. Então, o que a gente tem de critério diagnóstico? Você tem que ter um AVC confirmado por tomografia ou ressonância que não é lacunar, então você tem que ter um exame de imagem. Você não pode ter estenose extra ou intracraniana índice lateral a essa, a essa, a essa lesão. Você não pode ter uma fonte cardioembólica de risco significativo e você não pode ter outras causas para AVC, como arterite, dissecção, off-leming, uso de drogas, etc. E qual a investigação mínima para a gente fazer, para poder chamar o AVC de ESOS ou AVC embólico de causa determinada? O mínimo a ser feito é uma tomografia ou uma ressonância, um elétrico, um ecocardiograma transtoráceo, um volter de 24 horas e uma imagem tanto das artérias do pescoço quanto das artérias intracranianas, que pode ser com artérografia, com angioressonância, angiogramografia, ou dupla de carótidas e dupla transpraniana. Então, essa é a investigação mínima. Provavelmente, a gente vai ter que acrescentar mais exames nessa investigação mínima, a gente vai comentar mais adiante. Então, revendo aqueles casos que nós comentamos anteriormente, se a gente pensar na definição de ESOS, embora todos esses AVCs sejam de causa indeterminada, só esse aqui é um paciente que se enquadra na definição de ESOS. Esse aqui não recebeu a investigação devida, então por isso ele foi chamado de determinado. Esse tem mais de uma causa, ele é indeterminado, mas não é ESOS. E esse aqui é um AVC é lacunar. Lembre-se que o ESOS é um AVC não lacunar, de características embólicas. Tem vários estudos nesse cenário. A prevalência de ESOS é relativamente alta nos registros. Aqui são vários registros, várias séries de casos, de registros de AVC. E percebam que a prevalência de ESOS aqui, essa coluna, variou de 7% a 42%. Então, é extremamente variada, dependendo do registro, mas a média foi de 17%. Ou seja, em torno de um quinto dos AVCs são ESOS. O que esses AVCs têm de diferente dos AVCs convencionais? De modo geral, os pacientes são discretamente menos idosos que os pacientes convencionais. Então, aqui a idade média desses pacientes foi de 65 anos. Comumente ele tem, eles têm fatores de risco vasculares, como hipertensão e diabetes. E é interessante que o ENAET desse paciente costuma ser mais baixo. Então, o ENAET médio desses pacientes, nesse estudo, foi de 5. Quer dizer, na verdade, a compilação de vários estudos mostrou um ENAET de 5. Ou seja, são AVCs, de modo geral, não graves. Apesar de não serem graves, e apesar de a gente não achar uma causa, a recorrência deles não é desprezível. Aqui também, essa revisão mostra que, nessa análise de vários estudos, a recorrência média foi de 4,5% por ano, que é um N razoável. Então, aqui é um outro estudo comparando a recorrência de vários subtipos de AVC. Em azul, o subtipo, a doença aterotrombótica, doença de grande espaço, é o que mais recorre. Quando a gente olha aqui, o subtipo cardioembólico, em vermelho, e o ESOS em laranja são muito parecidos. E o subtipo lacunar é o que menos recorre. Então, o ESOS tem uma recorrência significativa, só perdendo para doença de grande espaço. Quando a gente fala de ESOS, tem alguns estudos mostrando que são sete causas principais para esses pacientes que têm AVC, a gente não acha. Nenhuma etiologia. Uma causa seria doença aterosclerótica subclínica, ou seja, o paciente tem placas, mas elas não preenchem o critério de ter mais de 50%. Um percentual pequeno desses pacientes parecem fazer AVC com manifestação de paraneoplasia. Os pacientes têm câncer, fazem hiperpobibilidade, fazem AVC. A doença da Valvar, a foromeval patente, principalmente de pacientes jovens. E doenças cardíacas. Aqui são três principais. Ou a fibulação atrial subclínica, ou não diagnosticada ainda. Ou doença ventricular, do ventrículo esquerdo. Ou cardiopatia atrial. A gente vai falar também mais adiante do conceito de cardiopatia atrial. Aqui é uma revisão de um registro de Atenas. E eles aqui pegaram os pacientes com ESOS e descreveram potenciais etiologias. E reparem que as três mais comuns foram fibrilação atrial, que não foi diagnosticada, foi diagnosticada depois com dispositivos. Ou placas ateroscleróticas não estenosantes. Ou disfunção cardíaca, sistólica ou diastólica, pelo menos moderada. Então, a gente pode dizer que a prevalência de ESOS tem uma correlação interessante com a idade dos pacientes. Então, quando a gente pega pacientes mais idosos, causas cardíacas, principalmente cardiopatia atrial e fibrilação atrial, são talvez o principal fator relacionado a ESOS. Então, tem vários estudos como esse, em que eles pegaram monitores de prolongados, por exemplo, esse aqui foi vestido por 30 dias, ou até a detecção de fibrilação atrial. Então, na verdade, eles pegaram pacientes com AVC embólico de causa determinada, ou seja, para você dizer que AVC embólico de causa determinada, você tinha que ter router, você tinha que ter antitomografia intra e extracraniana, tipo TEP, mesmo assim os pacientes não tinham a etiologia, e esse monitor era colocado por pelo menos 30 dias. Então, o que eles notaram? Um grupo controle repetiu o router, um mês depois, e o grupo ativo ficou com o monitor. A chance de você encontrar a fibrilação atrial durando mais de 30 segundos, no grupo que repetiu o router, foi de apenas 3%. Já no grupo que colocou o monitor, foi de 16%. Ou seja, uma diferença absoluta significativa, um NMS, que eles chamam Number Need to Screen, ou seja, de 8 pacientes que você investiga, em um deles, em um deles, você vai encontrar fibração atrial e mudar a sua conduta. Hoje, já tem dispositivos mais modernos, que são esses monitores que são implantados embaixo da pele. Então, aqui é um exemplo. São monitores pequenos que você coloca embaixo da pele e funcionam como um router contínuo. Eu estava conversando com um colega que mora nos Estados Unidos, e ele me disse que em alguns hospitais, por exemplo, no hospital dele, se eles têm um AVC com característica de ESOS, no final da internação, o paciente já coloca esses dispositivos. É lógico que o custo-benefício desses dispositivos ainda precisa ser avaliado. Uma outra causa importante, talvez em pessoas de idade não tão avançada, seria a doença atoresclerótica sem estenose significativa. Então, aqui tem técnicas novas que a gente pode fazer, como fazer uma técnica chamada Black Blood, principalmente com a parede de 3D, dá para fazer melhor, em que você consegue detectar hemorragias e alterações vasculares sutis em pacientes com AVC isquêmico. Então, aqui tem um dos vários estudos, em 2018, eles pegaram pacientes com ESOS e fizeram ressonância de alta resolução das placas. Em alguns pacientes, eles encontraram pacientes que não tinham placa significativa, mas tinham pequenas placas com hemorragia entre a placa. Então, por exemplo, nesses estudos, eles pegaram 60 pacientes com ESOS, no final eles tinham 35 pacientes com AVC na circulação anterior e sem estenose de carótida, eles não tinham estenose, e desses 35, 7, ou seja, um quinto dos pacientes tinham Y lateral AVC, uma hemorragia dentro da placa. Então, é provável que essa tendência atoresclerótica soltou fragmentos, mesmo sem ter uma uma estenose que apareça no doctor. Esse é um trabalho interessante, publicado há dois anos na Neurology. Eles pegaram pacientes em vários registros, no registro suíço, um de Atenas, um grego, e o outro, não sei, eu acho que é americano, mas não tenho certeza. E pegaram todos os pacientes com ESOS e viram os que tinham placas menores que 50% Y lateral ao AVC. E notaram que 38% dos pacientes, ou seja, um percentual grande, tinham placas significativas Y laterais ao AVC. E eles compararam qual a chance desses pacientes com ESOS fazerem fibrilação atrial. Os que não tinham placas Y lateral e os que tinham placa Y lateral. A chance de um paciente que não tinha placa fazer fibrilação atrial foi de 19%, ou seja, um em cada cinco. Já os pacientes que tinham placas, a incidência de fibrilação atrial caiu para metade, 8%. O que eles querem dizer com isso? Que nos pacientes que têm placas, eles têm menos chance de fazer fibrilação atrial, porque provavelmente a etiologia do ESOS foi a placa e não a fibrilação atrial. Em pacientes jovens, se considerar o foranovoa patente. Então aqui é um trabalho antigo dos franceses, de 1988, do grupo do Leixar, um dos primeiros a levantar a bola da foranovoa com causa de AVC. O que eles notaram na ocasião em 160 pacientes, eles viram que a prevalência de foranovoa em pacientes que tinham AVC era relativamente baixa, 20%, que é igual a prevalência na população geral. Entretanto, se você tem um AVC sem causa identificável, mais fator de risco é de 40%. Entretanto, se você tem um AVC e você não tem causa nem fator de risco, a prevalência de foranovoa foi de 54%. Então foi um dos primeiros trabalhos a sugerir que o foranovoa pode ser causa de AVC em pacientes, principalmente em pacientes jovens. A etiologia é incerta, o que mais se considera é que esse paciente faça uma embolia paridoxal, uma embolia venosa que entra na circulação arterial. Mas você pode ter trombose em si, ou seja, no próprio forano você pode formar trombos. E esses pacientes, sabidamente, também tem mais arritmia, principalmente fibrilação arterial. Esse foranovoa é bem diagnosticado pelo ecocatograma, classicamente pelo transesofágico, também pode ser pelo transtorácico, e você define o chante grande quando você tem mais de 20 bolas. Então a gente sabe que o ecocatograma, o doclea transcraniana, é um bom exame, sensível para diagnóstico de foranovoa patente. Na verdade, não dá o diagnóstico de foranovoa, dá o diagnóstico de chante, mas na grande maioria das vezes que você encontra um chante, a causa é um foranovoa. Ele também quantifica o forame, se é um forame pequeno ou se é um forame grande. E aqui vários trabalhos comparando o doclea transcraniana com o ecotransofágico, mostrando que a sensibilidade do doclea transcraniana, deixa eu ver se eu botar isso para o lado, é muito alta. 97% de sensibilidade e 93% de especificidade. Ou seja, é um bom exame que eu acho que pode ser feito como screening desse paciente. Agora, se o exame é positivo, aí ele precisa fazer um transesofágico. A grande questão é quando você encontra um forame oval, é dizer se ele está ou não relacionado ao ABC que você encontrou, que o paciente apresentou. E para isso tem vários estudos, talvez uma escala mais conhecida, um score mais conhecido, ou seja, um score chamado ROUP, onde ele, de acordo com seus fatores de risco, sua idade, ele diz o quão provável esse ABC foi secundário ao forame oval. Então, quanto mais, quanto menos fator de risco, maior sua pontuação, quanto mais jovem, maior sua pontuação. Então, ele tem uma pontuação que varia de 0 a 10. Se você tem a pontuação de 9 ou 10, é provável, a probabilidade de que esse forame oval esteja atribuído ao ABC é muito alta. E se você tem uma pontuação de 0, a probabilidade desse forame oval estar relacionado ao ABC é muito baixa. Então, mas tem outros cenários, além da escala ROUP, do score. Então, se você tem o ABC logo após manobra de valsal, que é um clássico, são músicos que, trocando saxofone, fazem ABC. Se você tem uma situação de risco para trombose venosa, talvez que tenha alguns casos interessantes, pacientes com viagem internacional, jovens, voltam e fazem um ABC, tem dois cenários que tem que pensar. Um é dissecção e o outro é embolia por forame oval. Quando o paciente tem embolia pulmonar perto do ABC, quando o paciente tem hipercoblubilidade, e quando o paciente tem DPOC, hipertensão pulmonar, você deve pensar, obrigatoriamente, em embolia paradoxal. Em relação ao tratamento, tem vários estudos comparando o fechamento do forame com tratamento antiagregante plaquetário. Aqui a gente tem seis estudos, esses três primeiros são mais antigos, esses outros são mais novos. E algumas mudanças importantes em relação aos novos estudos, em relação aos anteriores. Primeiro que a prevalência de chante grande ou moderado foi de 53%, em média de 50% nos estudos antigos, e foi próxima a 100% nos estudos novos. Então, eles só incluíram pacientes com chante significativo, isso tem relação com as recomendações, ou nos estudos novos, ou o paciente tinha um chante significativo, ou tinha um aneurisma de 7, um ou outro. Então, o aneurisma é septo material. A outra diferença dos estudos é que o desfecho primário dos estudos antigos incluía a IT, que é um desfecho primário relativamente fraco, que dá chance a várias interpretações erróneas. Então, os estudos novos só consideraram AVC como desfecho final. E aqui a gente tem a chance do paciente ter um AVC no tratamento médico ou no tratamento de fechamento do forame, que é closure, aqui MC. Reparem que nos estudos antigos não houve diferença significativa se o paciente fechava o forame oval ou se usava aspirina. Entretanto, houve uma diferença significativa nos novos estudos. Aqui no Closo, por exemplo, nenhum paciente usando, que fechou o forame, teve AVC versus 6% no grupo que usou antiagregante plaquetável. Então, aqui é uma meta-análise desses estudos, comparando o fechamento do forame com antiagregante, quer dizer, antiagregante mais fechamento e antiagregante. E reparem que a redução de AVC isquêmico foi, a razão de chance foi de 0,12, ou seja, você tem uma diminuição de 100 eventos por mil para 13 eventos por mil, ou seja, 87 menos eventos é uma diferença significativa, ou seja, é um tratamento que realmente, quando bem indicado, pode fazer uma diferença significativa. Aqui é uma curva de gaplomaia dessa mesma meta-análise, mostrando a chance do paciente recorrer para um AVC só com antiagregante, e aqui azul, se ele fecha o forame e continua usando o antiagregante. Nessa meta-análise, a anticoagulação também ofereceu uma proteção importante a esse paciente, entretanto, tem dados mais recentes, sugerindo que talvez ela não seja tão importante assim. No estudo do Navigate, eu vou comentar desse estudo mais adiante, basicamente pegaram pacientes com ESOS e randomizaram para aspirina ou rivaroxabana. E essa subanálise foi uma subanálise dos pacientes que entraram no Navigate e tinham ESOS e tinham forame oval. E nos pacientes que tinham forame oval, diferente do estudo geral, a rivaroxabana, aqui a linha, essa linha contínua, foi melhor do que a aspirina, sugerindo que a anticoagulação é mais interessante em pacientes com forame oval do que a aspirina. Já nos pacientes que não tinham forame oval, aqui a linha tracejada, não houve diferença entre dois grupos. Entretanto, um outro estudo de ESOS, chamado RESPEX, que eu vou comentar mais adiante, não mostrou essa diferença no grupo de anticoagulação e antiagregante. Aqui são os dados do Navigate, junto com os de outros estudos. Então, sobre forame oval, a mensagem é que ele deve ser investigado em pacientes jovens, principalmente abaixo de 60 anos. E nesse paciente, você encontrar o forame oval, você deve tentar usar algum escore para considerar se ele está relacionado ou não a você. E naqueles pacientes abaixo de 60 anos, que tem um escore alto, você deve, principalmente se tiver um forame oval grande, um chante grande ou anelismo de septo, você deve considerar a sua oclusão. Se a anticoagulação a longo prazo é uma opção terapêutica para esse paciente, isso ainda está indeterminado. Em relação à investigação desse paciente, a gente já comentou da investigação básica. Então, para você dizer que é ESOS, você já fez exame de neuroimagem, já fez exame de carótida, já fez pelo menos um transtorácico, já fez pelo menos um roper. O que pode ajudar a gente a identificar a etiologia do AVC? Então, tem várias ferramentas, algumas que a gente usa no dia a dia, outras que ainda são mais presentes em pesquisa clínica. Então, por exemplo, o que a gente usa no dia a dia é a difusão. Você tem como esse paciente uma lesão no território da cerebral média direita, cerebral posterior direita e cerebral posterior esquerda, você tem que pensar que é possível que esse paciente tenha tido uma embolia de uma causa proximal, ou arco aórtico, ou cardoembólico. Então, a difusão pode ajudar na etiologia do AVC. Tem uns trabalhos com dupla transcranial, onde você bota o capacete e vê microembolia nas duas cerebrais médias, e você tem, da mesma forma que a difusão anteriormente, microêmbolos dos dois lados, isso geriria uma causa cardíaca ou proximal, e se você tem microêmbolos de um lado, isso geria mais uma esternose carotídea ou intracranial. Então, é algo que foi pesquisado no passado, a gente não usa tanto na prática nesse cenário. Um outro trabalho aqui dos espanholi, do Juan Montaner e do Molina, é você dosar enzimas biomarcadoras plasmáticos, no caso, o BNP e o dedímero, e você consegue, por exemplo, diferenciar pacientes com AVC lacunar e pacientes com AVC cardimbólico. Então, por exemplo, um dedímero alto junto com um BNP alto seriam altamente sugestivos de AVC cardimbólico. Isso é também interessante, eu estava conversando com uma residente que foi para a Itália, e ela me falou, por exemplo, em alguns serviços, pacientes que têm ESAS e que têm um BNP alto, eles já assumem que é provável que a etiologia seja cardimbólica e discutem a antipoabulação desse paciente, mesmo sem identificar a etiologia. Aqui é um trabalho bem interessante, a gente não usa na prática, mas é um trabalho bem interessante de pessoas que pensam fora da casinha, o trabalho do Pierre Amarenco, de Paris. Ele pegou pacientes com AVC e o que ele fez foi fazer uma difusão do abdômen desse paciente. Ele viu que em cada um, em cada cinco pacientes com AVC cardimbólico, eles tinham infartos sub-diafaglimáticos, aqui um paciente com uma lesão, uma isquemia esplênica recente, ou seja, tem um ESUS, se você faz uma difusão, por exemplo, do abdômen desse paciente e encontra um infarto, é possível que esse AVC seja de etiologia cardimbólica. Então, acho que é um dado bem interessante. Aqui um outro trabalho interessante dos alemães, onde eles pegaram o formato do AVC e através de inteligência artificial, eles mostram que a lesão cardimbólica tem formato diferente da lesão arterotrombótica, e lógico, tem formato diferente da lesão lacunar, que é bem distinta, mas talvez diferenciar cardimbólico e aterotrombótico através de dispositivos de calcular a área e a distribuição do AVC talvez seja interessante. Ainda tem trabalhos também de vários grupos em que eles estão fazendo pacientes em que eles fazem trombectomia mecânica, eles tiram o trombo e avaliam esse trombo em laboratório e dependendo da característica do trombo, você pode dizer se esse AVC é cardimbólico ou aterotrombótico. Então tem bastante coisa em termos de investigação. Ainda de investigação mais refinada, esse é um trabalho dos portugueses, da Ana Catarina Fonseca, em que ela pegou 70 pacientes com ESOS e fez ressonância cardíaca em todos eles. E em 6 pacientes, ou seja, em torno de 8%, ela encontrou pacientes com cardiomiopatias que não haviam aparecido no exame de ecocardiograma e não havia nenhuma alteração de eletro e outros exames. Então ela levanta a possibilidade de fazer ressonância e conseguir identificar alterações cardíacas mais sutis nesses pacientes. A gente teve o prazer de escrever um editorial sobre esse artigo na Neurology. A gente interroga se a AVC, se as cardiomiopatias podem ser uma pequena peça do quebra-cabeça do ESOS. E o que a gente coloca é que talvez a ressonância seja um bom exame para pacientes com ESOS em duas situações, tanto para você identificar alterações cardíacas sutis, quanto para identificar placas que têm um potencial mais maligno, apesar de não aparecerem no Doppler convencional. Entretanto, a gente sabe que o custo disso é muito alto, então isso precisa ser melhor estudado antes de entrar na prática clínica. Bem, por último, em relação a tratamento. Quando o conceito de ESOS foi criado, a maioria dos investigadores apostava que a grande maioria dos ESOS eram por fibrilação arterial subclínica, que ainda não havia sido oculta, que não havia sido diagnosticada. Então, as pessoas realmente apostaram as fichas que você fazer antifobulação para esses pacientes, especialmente com antifobulantes mais seguros, como os novos antifobulantes ou diretos, seria melhor do que você fazer antiagregantes para esse paciente. Além disso, existem alguns dados sugerindo que talvez esse antifobulante fosse interessante para pacientes com causas aterotrombóticas, e a gente fala melhor ainda. Se é cardimbólico ou antifobulante vai ser melhor, talvez se for aterotrombótico, o antifobulante seja tão bom quanto o antiagregante. Infelizmente, isso não aconteceu nos estudos, aqui é o primeiro estudo que foi interrompido e publicado em 2018. A rivaroxabana não foi melhor do que a aspirina para prevenir novos eventos nesse paciente. Na verdade, o estudo foi interrompido por um excesso de hemorragia no grupo da rivaroxabana em relação ao grupo da aspirina. Um ano depois, foi publicado um outro ensaio, então aquele foi o Navigate to Esos, com rivaroxabana, e aqui foi publicado o Respect Esos com Dabigatrana. Então, de novo, a Dabigatrana não foi superior à aspirina em prevenir a recorrência de AV6 em pacientes com Esos, embora é interessante que depois do primeiro ano houve uma superioridade da Dabigatrana em relação à aspirina e não houve um aumento diferente da rivaroxabana, não houve um aumento significativo de hemorragia. Então, tem dois dados interessantes nesse trabalho. O primeiro foi uma melhor, talvez uma ideia de eficácia da Dabigatrana após o primeiro ano. O segundo dado é que em pacientes mais idosos, acima de 75 anos, também a Dabigatrana foi melhor que a aspirina, embora seja uma análise de subgrupo, essa análise é só geradora de hipóteses. A ideia deles é que quanto maior a idade, é mais provável que o Esos seja por fibrilização material oculta e daí a maior eficácia da Dabigatrana. Bem, são estudos com resultados diferentes e é interessante quando a gente olha os dois estudos e a gente fala mas então a Rivaroxabana sangra muito mais que a da Dabigatrana. Na verdade, não foi isso que aconteceu nos estudos. Quando a gente olha, a chance de sangramento maior foi de 1,8% no Navigate com a Rivaroxabana e foi exatamente a mesma taxa, 1,7% com a Dabigatrana no Respect Exos. Bem, então por que que no Navigate foi interrompido e o Respect não foi interrompido? Na verdade, a grande diferença foi no sangramento com a aspirina. O sangramento da aspirina foi duas vezes maior, no ensaio Respect, do que no Navigate. Então foi de 0,7% no Navigate, daí foi um tecido muito menor que a Rivaroxabana, mas no Respect foi de 1,4% e daí não ter sido diferente da Dabigatrana. Isso pode ter sido por acaso. A outra possibilidade é que no estudo do Navigate eles usaram a aspirina tamponada que talvez, apesar de outros estudos não mostrarem diminuição de hemorragia, talvez tenha causado, tenha provocado essa diferença. Então, qual a ideia hoje? É provável que a gente tenha que ter uma ideia de qual o motivo do ESOS, não a causa certa, mas qual provavelmente é o motivo do ESOS para considerar o tratamento. Então, o que os investidores colocam é que algumas causas, como cardiopatia atrial, doença ventricular, lógico, fibulação atrial, você vai antifoagular, mas nessas outras causas aqui, cardíacas, por exemplo, provavelmente a antifoagulação seria superior à antiagregação, enquanto em causas aterotrombóticas, provavelmente os pacientes não precisam de antifoagulação plena. Os pacientes jovens com forame oval devem ter, deve ser considerada, principalmente se o forame oval for grande ou tiver neurismo de certo, deve ser considerada a oclusão do forame. Na verdade, alguns autores, o Hans Diner, que é um alemão que estuda muito o ESOS, ele comentou isso no último congresso de doenças cerebrovasculares brasileiras, ele considera que pacientes com forame oval, jovens com forame oval, até 60 anos, não devam mais ser classificados como ESOS. Ou seja, se você tem menos de 60 anos, não tem nenhuma causa para obedecer, e tem um forame oval grande, esse paciente deve sair da classificação de ESOS e deve ser classificado como ABC cardiombole para o secundário ao forame oval. Então, daí, talvez, na definição de ESOS, no futuro próximo, você precise fazer também uma investigação do forame oval nos pacientes jovens. Ou seja, além daquelas exames que a gente comentou, você precisa fazer um transcraniano ou um transofástico em pacientes jovens para dizer que isso é ESOS. Então, talvez a gente precise definir um pouco mais qual a doença que pode estar por trás do ESOS para discutir o tratamento. Então, esse é o caminho que parece que está andando dessa forma hoje em dia. Então, aqui é um dos ensaios que está em andamento, ele deve ter os resultados completados no ano que vem, um estudo chamado Arcádia, onde está pegando pacientes com ESOS e pacientes com alterações atriárias. Ou seja, se o paciente não tem fibrilação atrial, se você tem fibrilação atrial, você não pode entrar no estudo, mas eles têm pequenas alterações atriais, sugerindo que ou essas alterações podem estar relacionadas à fibrilação atrial oculta, ou que é, talvez o principal pensamento desses investigadores, é que a cardiopatia atrial por si só, mesmo sem fibrilação atrial, já é uma causa para AVC. Se você tem pequenas áreas de fibrose, de movimentação anormal do seu átrio, mesmo se você não tiver fibrilação atrial, isso já seria um fator de risco para AVC. Então, eles estão pegando pacientes com cardiopatia atrial, que é definida por três critérios, um dos três, na verdade, o paciente tem uma operação da onda P, ou ele tem um pró-BNP maior que 250, ou ele tem um aumento do átrio esquerdo, no cardiograma. Então, o paciente que tem ESOS em um desses critérios, ele está sendo randomizado para receber a pixabana ou a asperina, e esse estudo provavelmente vai estar pronto daqui a um ano. Se esse estudo for positivo, a gente vai ter uma mudança muito grande. Talvez a gente vai começar a desforcular muito mais pacientes com ESOS do que a gente vai desforcular hoje. e talvez, antevendo para onde as coisas vão, talvez paciente com cardiopatia atrial, mesmo sem AVC, tenha uma indicação de antifobulação. E lembrar que o N desses pacientes é enorme, talvez seja um N tão grande ou maior do que paciente com fibrilação atrial. E se o paciente tem ESOS e não tem nenhuma causa cardíaca? Talvez esse paciente deva ser discutido em novos tratamentos. Então, tem um estudo chamado COMPAS, para quem não conhece, eles pegaram paciente com doença coronariana, doença arterial periférica, então doença periférica, doença coronariana ou doença carotídea estável. Foi um estudo gigante, eles randomizaram 27 mil pacientes para três grupos. Ou o paciente usava só a esperina, ou usava só a riberaxabana numa dose baixa, 5 miligramas duas vezes por dia, ou usava uma mini dose de riberaxabana 2,5 duas vezes por dia, 5 miligramas total por dia, que é uma dose quatro vezes inferior ao que se usa para a fibrilação atrial, combinado com 100 miligramas de aspirina. e eles acompanharam o desfecho desse paciente, morte, evento cardiovascular, morte, AVC ou infarto, e viram que houve uma diminuição de 24% de eventos no grupo que usou riberaxabana mais aspirina em relação ao grupo que usou só riberaxabana em relação ao grupo que usou só a esperina. Então, a combinação de riberaxabana em aspirina diminuiu em 24% a chance desse paciente ter um evento vascular e o mais interessante é diminuir em 42% a chance desse paciente terem um AVC. Então, a combinação do que a gente chama hoje de riberaxabana dose vascular mais aspirina parece estar bem definida em pacientes com doença aterosclerótica bem estabelecida e o que vários autores interrogam é se isso pode ser extrapolado para outros cenários por exemplo pacientes com doença aterosclerótica intracaraneana pacientes com doença do arco aórtico e para pacientes com ESOS onde você não tem uma suspeita de cardiobolia. Então, será que um paciente com ESOS que tem uma recorrência de 4,5% de AVC por ano apesar de antiagregante ele não merece um estudo com riberaxabana mais aspirina comparando comparando com aspirina pura esse é um novo cenário que a gente vai ver mais adiante. Então, acho que é isso que eu queria colocar para vocês sobre ESOS e acho que a gente pode se vocês concordarem abrir para as perguntas. Parabéns, Doutor Gabriel foi excelente a aula eu acho que quando surgiu o conceito de ESOS meio que ele ajudou na nossa ansiedade do neurovascular de classificar esse paciente a gente sempre queria classificar ele em algum lugar e o grande problema que eu vejo pelo menos na prática é que muita gente está classificando o ESOS como você falou pacientes mal investigados o principal diagnóstico que eu vejo perdido é a estenose intracraniana e dissecção a dissecção se a gente não vê esse paciente na fase aguda a gente acaba perdendo ele se reperfunda e depois no ambulatório dois, três meses depois a gente não vai ver essa dissecção principalmente pacientes jovens que justamente são esses pacientes ESOS e aí veio o Navigate o Respect que a gente achou que de novo a gente ia conseguir um tratamento mágico que poderia nos ajudar com esses pacientes aí mas acabou que eu acho que o desenho dos estudos eles acabaram colocando como você falou todas as causas juntas que talvez lá na frente a gente vai precisar separar um pouquinho até porque se a gente pensar na fisiopatologia a gente juntou uma estenose uma transclerose não estenosante que a gente usaria um antiagregante com atropatia que se a gente pensar de forma coerente seria um anticoagulante então bem difícil da gente juntar tudo no mesmo grupo mas assim na prática eu tenho uma pergunta na prática paciente bem investigado que é ESOS quem que você anticoagula? boa pergunta então o que a gente vê na prática são alguns pacientes com ESOS que você não consegue definir a causa mas que você tem uma ele tem aquele cheirinho de ter uma causa você tem a sensação que ele tem uma doença então por exemplo você pega um paciente de 80 anos que tem poucos fatores de risco não é hipertenso não é diabético tem pouco fator de risco a doença aterotrombótica tem um ato esquerdo um pouco aumentado e faz um ABC esquênico assim você às vezes não consegue fechar o diagnóstico você pode ver se coloca um volta de 30 dias mesmo assim você não consegue mostrar que esse paciente tem fibrilação atrial e você fala olha é muito provável que esse paciente tenha fibrilação atrial ou que ele tenha cardiopatia atrial e que a cardiopatia atrial mesmo sem fibrilação atrial foi a causa do ABC desse paciente então eu acho difícil fazer essa recomendação do ponto de vista institucional mas eu vou te falar que em alguns pacientes nesse cenário eu converso quando eu estou conversando com um paciente conversando com a família eu falo olha você tem um ABC de causa determinada eu acho mais eu acho possível que o seu ABC tenha vindo do seu coração embora eu não consiga mostrar isso para você o caminho mais tradicional seria a gente deixar você com a aspirina ficar investigando a causa se a gente encontra a fibrilação atrial e quando a gente encontrar a fibrilação atrial a gente passar você para um anticoagulante esse é o caminho tradicional mas talvez o caminho que vai te propria mais seria a gente fazer o contrário vamos ao invés de começar a aspirina e investigar a fibrilação atrial vamos começar o anticoagulante agora e investigar a fibrilação atrial e eu vou te falar que eu tive alguns pacientes que eu comecei em anticoagulante e mesmo antes de eu investigar fazer concluir a investigação para para a fibrilação atrial eles foram para emergência por palpitação e descobriram que tinha a fibrilação atrial e alguns deles infelizmente estavam anticoagulados já então eu acho que aquele paciente que você tem muita cara tem muito jeito de cardioembólico acho que vale a pena você discutir com a família com o paciente e às vezes começar o anticoagulante e investigar se ele tem fibrilação atrial mas eu acho que a gente não pode banalizar o anticoagulante eu acho assim a gente pode fazer isso mas o anticoagulante é um anticoagulante mesmo os novos que sangram menos se o paciente cai e bate com a cabeça ele pode fazer um subdural e morrer então acho que tem que ser muito bem conversado isso com a família eu acho que o Arcádio vai ajudar a gente um pouquinho tem uma coisa mais objetiva da gente fazer isso uma forma mais objetiva e assim só pra e talvez esses pacientes que a gente vai anticoagular porque tem muita cara a gente possa ir mais a fundo na ressonância cardíaca nesses pacientes que a gente vai só pra critério de curiosidade eu tive alguns pacientes na residência ainda que tinha muita cara de cardioembólico e lá no hospital teve uma fase que a gente conseguia essa ressonância cardíaca muito fácil e a gente comparava essa ressonância com eco ou transtorássico e as assinesias não eram vistas claro que é um exame operador dependente mas na ressonância a assinesia que já era critério de anticoagulação e que provavelmente passaria então isso pode acontecer muito provavelmente mais vezes eu acredito que a ressonância deve avançar muito nessa área eu acho que os pacientes com ESO que você não encontra nada eu acho que é possível que em alguns anos a gente esteja fazendo ressonância cardíaca nesses pacientes como protocolo como rotina como protocolo é interessante ter uns trabalhos até nacionais de ressonância cardíaca em doença de Chagas pegando alterações cardíacas em pacientes que fazem ABC e aí você faz ressonância em doença em pacientes com doença de Chagas que aparentemente não tem tem diagnóstico doença de Chagas tem serologia positiva sem alteração estrutural no eco mas quando você faz ressonância eles tem bastante alteração na ressonância eu já vou abrir para a pergunta só mais uma curiosidade que eu achei interessante esse não conhecia esse artigo do Amarenco lá dos infartos mas também já vi alguns casos paciente que evoluiu com espécie renal aguda que normalmente a gente costuma associar que é do contraste porque fez anjo e eu tive alguns casos de paciente com infartos renais e a gente investigou mais a fundo e o paciente tinha fibrilação atrial então também acho que a gente olhar o paciente como um todo talvez nos ajude foi uma coincidência eu não conhecia esse artigo do Amarenco é super interessante agora eu vou abrir para perguntas se alguém tiver alguma pergunta para o doutor Gabriel pode ficar à vontade no chat não mandaram só mandaram elogiando eu tenho uma pergunta Rebeca talvez uma pergunta simplória mas na investigação do fórum evopatente com eco transtorácico normal você dá preferência a fazer um eco transesofágico ou fazer um dopla transcraniano inicialmente o que a gente faz é fazer transcraniano sempre e naqueles que o transcraniano mostra a gente faz o transesofágico em alguns pacientes que a gente realmente acha que tem que investigar muito para a gente não encontrar nada a gente às vezes faz o transcraniano e o transesofágico eu acho o transcraniano um bom exame de screening se ele for bem feito ele é mais primeiro que não é tão chato de fazer quanto para o paciente eu digo não é tão incômodo para o paciente como um transesofágico segundo o que a gente viu muito no passado hoje a gente está vendo menos é que quando é principalmente para fazer a manobra de valsalva quando você faz o transesofágico você ceda o paciente e aí você o que a gente via que a manobra de valsalva era muito ruim durante o transesofágico o que o ecocardiografista fazia comprimir um pouco o abdômen do paciente é uma maior valsalva muito ruim no transcraniano a gente chegou a fazer até alguns trabalhos de tese em que para você fazer a valsalva no transcraniano você tinha que soprar num manômetro e tinha que subir tantos milímetros o manômetro e a onda a velocidade da velocidade média tinha que cair ou seja é uma valsalva super controlada então já aconteceu da gente fazer o transcraniano ter chante a gente mandar para o transesofágico e falar não tem chante e aí o que eles começaram porque era só na valsalva o que eles começaram a fazer foi sedar com o paciente com propofol faz a colocação do transesofágico no meio do exame acorda o paciente faz uma boa valsalva e aparece o chante então eu acho que o transcraniano é um bom exame para você fazer como screening e naqueles que tiverem chante você manda para o transesofágico ainda nesse sentido Gabriel quando a gente vai investigar os vasos tanto extracranianos quanto intracranianos considerando que o Doppler dá uma informação funcional muito boa você tem algum algum algoritmo para fazer do tipo fazer primeiro o Doppler inclusive transcraniano quando for o caso para poder depois indicar uma angiotomografia ou uma angioresonância ou até uma angiografia ou você acha que a informação anatômica da angiografia é mais importante eu acho que a informação anatômica é bem importante a questão é que o que a gente está vendo agora é que você pode ter placas não estenóticas que podem ser importantes na patogenia do ABC e eu acho que o Doppler qualquer Doppler tanto carótidas quanto intracraniano transcraniano eles são melhores quando a placa tem uma estenose que aumenta muito a velocidade de fluxo quando você tem uma placa que não aumenta tanto a velocidade de fluxo eu acho que existe uma grande chance principalmente de transcraniano não pegar essa placa então eu acho que os exames de imagem anatômico são melhores e eu acredito que dos exames a ressonância de terestelida com imagem da parede vascular é muito melhor então a gente está começando a ver pacientes que tem um ESOS e quando você vai faz uma ressonância de alta resolução ele tem uma hemorragia no pescoço proximal àquele ESOS então na verdade esse paciente não é mais ESOS provavelmente essa placa que soltou um pedaço a mesma coisa é a intracraniana eu acho que é o melhor exame eu acho que a ressonância tem um grande papel não só no coração mas também no estudo dos vasos intra e extracranianos eu acho que posso acrescentar eu acho que o dobro transcraniano para estenose intracraniana até ajuda nos casos de microembolização que a gente consegue ver ativamente se o paciente está embolizando ou não mas por ser intracraniana normalmente não muda a conduta o paciente já vai estar com dupla antiagregação provavelmente então não iria mudar tanto o diagnóstico a gente acaba fazendo acho que até por precaução a mais se o paciente está embolizando até para a nossa ansiedade ansiedade do paciente estenose intracraniana recorre muito então a gente costuma fazer para ver se esse paciente mesmo com dupla antiagregação continua embolizando por exemplo mas acho que não vai ganhar em relação ao estudo anatômico dos vasos nesse caso se puder fazer uma outra pergunta Gabriel eu às vezes eu acho que a a medicina talvez por não querer ser muito invasiva perde algumas coisas por exemplo em relação ao forama ou ao patente fechar ou não fechar numa situação por exemplo um pouco diferente migrânia com aura que você tem um forama oval patente significativo com características que por si só sugerissem uma intervenção eu tive um caso que foi muito interessante numa época que não havia recomendação de não estudar forama oval patente em pessoas com migrânia com aura essa moça ela teve aparentemente uma isquemia transitória tinha uma isquemia com aura o forama oval patente foi fechado percutâneo e ela nunca mais teve crise de isquemia e ela também não repetiu a isquemia cerebral transitória então a minha pergunta é você acha que é pouco ou é menos utilizado do que devia o fechamento percutâneo do forama oval patente como um todo então acho que tem várias situações que a gente desconhece quem são os pacientes que podem se beneficiar eu acho que tem alguns cenários que não estão estabelecidos os pacientes podem se beneficiar e a gente não consegue identificá-los ainda quais são os cenários primeiro o forama oval é um paciente acima de 60 anos é um paciente que não tem fator de risco se ele tem 65 anos ele não tem nenhum fator de risco se ele faz o AVC durante a manobra de valsalva formalmente não tem indicação de fechar mas vou te falar que eu já indiquei fechamento de forama oval em pacientes acima de 60 anos em que eu acho que o forama oval foi a causa do AVC tem estudos para isso? não tem estudos sendo feitos agora em pacientes com forama oval acima de 60 anos mas não tem nenhuma recomendação de fechar mas eu já indiquei fechamento nesse cenário em algumas situações a outra tem estudos com pacientes com chaqueta com aura em que você na média você fechando o forame na média não trouxe um benefício muito grande a esse paciente mas é muito nítido que em alguns pacientes parece ter uma relação então assim em alguns pacientes é interessante a gente faz exames de dopatranscalina a gente injeta a microbiota e tem alguns pacientes que a gente já desencadeou crise de chaqueta fazendo as microbolhas então você vai falar não tem relação você acabou de jogar as microbolhas elas já entraram logo depois o paciente faz uma crise de chaqueta então é possível que alguns pacientes possam se beneficiar eu acho que a grande questão é que nós não sabemos ainda quem são esses pacientes então acho que a gente precisa de mais informação em vários cenários e talvez de mais urgente são pacientes mais de 60 anos com AVC e que tem fomem oval e pacientes por exemplo com chaqueta com aura difícil controle será que alguns ser beneficiariam obrigado Gabriel foi muito muito elucidativo as suas respostas a Rebeca inclusive parece que está aí com vontade de falar também né Rebeca porque a Rebeca estuda muito isso também né não o que eu penso do FOP é o grande problema né é isso que o Gabriel falou a gente tem quase 30% da população que tem fomem oval patente então o problema é a gente saber exatamente associar quem é o que é que ele está causando né tem gente que tem fomem oval patente não tem nenhum sintoma nunca vai ter um AIT nunca vai ter um AVC e não tem enxaqueca então se a gente for fechar todo mundo que tem enxaqueca e tem fomem oval patente né não faz sentido então o problema é a gente descobrir quem é quem é esse paciente que tem benefício porque a gente não vê complicações do FOP justamente porque a gente não faz em grande escala né é igual a vacinação aí a gente vai ver complicação da vacinação porque a gente está fazendo em grande escala para um monte de gente se a gente for fechar a fomem oval patente para um monte de gente vai começar a surgir as complicações né então acho que o grande problema é descobrir quem é esse paciente que vai ter benefício mas com certeza tem paciente que vai se beneficiar tanto para o AVC quanto para enxaqueca deixa eu fazer mais uma pergunta eu preciso fazer nesses pacientes Gabriel que botam esses dispositivos que permitem monitorar o ritmo cardíaco por períodos extremamente longos até que ponto eu sei que existe critérios para isso mas até que ponto você descobrir uma fibrilação atrial significa que a fibrilação atrial eventual claro que paroxista digamos assim que essa é a causa provável da embolia excelente pergunta essa essa pergunta que está sendo feita a todo tempo então tem vários trabalhos mostrando que se você coloca um dispositivo que é muito sensível para a fibrilação atrial você vai pegar a fibrilação atrial em vários pacientes e talvez em alguns pacientes essa fibrilação não tenha nenhuma relação com AVC tem alguns estudos questionando até se o quão importante é você pegar essa fibrilação atrial após AVC os estudos os argumentos contra são alguns estudos em que pegaram pacientes com AVC criptogênico com ESOS e pegaram também pacientes da população geral e botaram um dispositivo nos dois e mostraram que a incidência de fibrilação atrial na população geral foi igual a incidência de fibrilação atrial nos pacientes com ESOS ou seja pequenos estudos sugerindo olha várias pessoas tem fibrilação atrial e não necessariamente isso é a causa do AVC a outra é que muitas vezes não tem uma relação temporal muito nítida então você faz o AVC a pessoa faz o AVC hoje daqui a três anos ela pega uma fibrilação atrial de curta duração no dispositivo será que esse paciente merece ser anticoagulado então a primeira pergunta as perguntas são se você deve definir o mínimo de fibrilação atrial para justificar para dizer olha provavelmente essa fibrilação atrial tem uma relação com o AVC e a gente não tem a mínima ideia de qual é esse período mínimo mais de 30 segundos mais de alguns minutos e se a gente está fazendo esses dispositivos a gente vai pegar muitos pacientes que a fibrilação atrial provavelmente não tem nenhuma relação com o AVC então essa é talvez uma pergunta super importante que a gente está se fazendo agora Obrigado mais uma vez Gabriel Acho que é isso alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não, né? Vou agradecer de novo ao doutor Gabriel foi excelente a discussão e acho que é isso acabamos por hoje, né? O Fernando quer falar alguma coisa? Eu queria só dizer da nossa satisfação de ter uma pessoa do nível excepcional do Gabriel dando essa importante aula para a gente e dizer também que ele é filho de um professor por quem eu tenho uma grande estima que é o professor Marcos Freitas que além de ser uma pessoa brilhante é uma pessoa também de um excelente caráter e durante a minha formação na residência eu as quartas-feiras Gabriel passava o dia inteiro no hospital Antônio Pedro com o Osvaldo e o Marcos Freitas e eu posso dizer que era um dos dias mais aprazíveis para mim no Rio então é uma boa recordação do seu pai através de você e eu não gosto muito de fazer essa relação assim pai-filho porque dá a impressão que é uma coisa hereditária e você é uma pessoa obrigada pelo seu esforço não é porque passou do seu pai para você então uma vez mais muito obrigado e mando um grande abraço para o seu pai também obrigado Obrigada gente boa noite boa noite tchau Tchau Tchau